Oiê, tudo bem pessoal? Eu quero mostrar a vocês a minha pequena ilha do Animal Crossing e como ela está muito mimosa. Então, vem comigo, aqui é logo a entrada dela, com esses pinheiros, mostrando logo a entrada da minha ilha, que tem uma bandeirinha branca de paz. E essa aqui é a minha ala principal da ilha, onde fica a prefeitura. Muito bonitinho, né? Então, ao lado desse relógio central, você desce um pouco, você vai encontrar o pequeno bosque que está um pouco meio largado, porque tem seis meses que eu não jogo o Animal Crossing. Mesmo assim, seguindo logo a frente, nós temos um lindo bairrozinho, que a árvore está um pouco meio bagunçada, as casas também, mas é porque ele é um bairro novo que eu fiz no início do ano. Olha que lindinho ali o village regando a plantinha. Então, logo ao lado a gente encontra a pequena praia de uma planta que não se deu bem, ou seja, não vingou. Então, eu chamo da praia da planta que não vingou. Muito lindinha, né? Essas partes da minha ilha que estão inacabadas. Eu acho que futuramente, se eu tiver mais empenho, vai ficar muito mais bonitinho. Enfim, vamos seguindo para a costa leste da minha ilha, onde você passa por essas árvores frutíferas que são maçãs. A minha ilha tem a sua árvore nativa como uma maçã. Seguindo na costa leste da minha ilha, você encontra esse bosque, eu chamo Bosque das Flores, onde tem uma linda cadeira pra você passar o dia ou a noite ouvindo o mar. E logo ao norte, subindo, aonde eu estou parado, é o bairro central, diria. Porque é um bairro onde vai a biblioteca e os villages mais bonzinhos, que eu chamo bonitinhos. Enfim, indo para a costa leste da minha ilha, passa pela uma ponte e encontramos o acampamento da ilha, que é muito lindinho, recebo muitos villagers e tem a rua dos Pinheiros, que você entra pra chegar perto da minha casa, aonde eu chamo de bairro da Macieira. Perdão, eu ia falar errado, eu ia falar limoeiro, olha isso. Isso aí, limoeiro, é da turma da Mônica. Então, no bairro da Macieira você encontra uma linda pipoqueirazinha numa pracinha, muito lindinha por sinal, que dá para uma praia, que quase não tenho uso por ela, porque eu não fiz nada por enquanto. E se você seguir sobre o bairro da Macieira, você vai encontrar a minha casa. Olha a minha casinha aí, gente, com correspondências que eu nem peguei ainda, deve ter um monte de dinheirinho. Olha o bonitinho fazendo caretinhas pra vocês. Então, seguindo o nosso tour, a gente vai até a biblioteca, onde tem o de Rússio Café, que ainda não foi liberado, né, ou a cafeteria. E nós temos aí um villagerzinho regando suas plantinhas, olha que lindinho. Aí atrás da prefeitura você encontra, na parte norte, eu chamo de bosque perdido, onde eu coloco as minhas tralhas ou as coisas que eu não fiz ainda. Aonde tem essa linda cachoeirazinha que eu fiz na época, mas eu nem lembro o porquê. Mas enfim, pelo menos ficou muito bonitinho. Logo abaixo, indo para o sul da minha ilha, você encontra a parte urbanizada. Ou seja, atrás do acampamento dos pinheiros, você começa a entender que a ilha, ela não tem a tendência ou a essência de ser uma cidade, como muitas pessoas no Edmocross fazem. Na verdade, a tendência dessa minha ilha é torná-la mais propícia à natureza, ou seja, ser mais natural possível e com um ar de ambiente, um ambiente natural, florestas ou coisa do tipo. Muito obrigado por verem esse vídeo e conhecerem a minha pequena e mimosa ilha do Leopoldo.